A oportunidade de falar e numa reunião com o prefeito hoje tem uma notícia referente ao assunto que é importante para a população. Independente do resultado da votação de hoje, o senhor prefeito falou que está consultando a justiça e se puder, ele vai estar mandando para essa casa um projeto de lei criando um cartão único. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL